Fala galera! Lucas aqui! Lucas aqui também! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos ensinar vocês sobre EP, isso mesmo. O que você precisa saber sobre um EP, como gravar a sua música, vai ter o meu vídeo de hoje. Vamos que vamos! E aí Lucas, beleza? Beleza! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, você participando agora aqui, passar seus conhecimentos para a galera, tenho certeza que você vai agregar muito valor aí na vida da galera. Fala um pouquinho aí Lucas, como que você apareceu nessa jornada do EP Mesa Escandalosa, que você participou junto para a galera saber? Opa, não, pode deixar. Eu conheci o Lucas, a gente se conheceu na Real, ou por acaso, se for ver. Eu estava atendendo uma galera que já tinha participado do Diante do Trono, então aí... Nossa, verdade, verdade. É, aí acho que o Lucas ficou mais doido ainda. Nossa, galera que pesada, hein? Galera pesada, então tipo, meu, vou fazer aqui, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que ele tinha entrado no estúdio, deve ter surgido uma ideia em você ou algo assim, você acabou entrando no contato, né? Pô, na hora que eu vim aqui no estúdio, na verdade, eu nunca tinha vindo no estúdio na minha vida, galera. Tenho certeza que muitos de vocês também nunca foram no estúdio. Na minha cabeça eu falei assim, pô, tem que marcar a hora para ir no estúdio, tem que ser top para ir no estúdio. Não, e quando eu cheguei aqui, cara, entrei num ambiente que eu fui muito bem recebido, apesar de eu ter vindo só como visitante, e eu me senti muito à vontade, aquele sonho que eu tinha de gravar, parece que entrou dentro de mim assim, pô, isso aqui é real, dá para mim também. É, tá perto, né? Tá perto. Naquele momento, eu falei assim, eu vou gravar alguma coisa aqui um dia. Sabe quando vem alguma coisinha em cima na sua cabeça? Pô, que legal. Não, eu vou gravar um dia e vai ser aqui. Você me recebeu muito bem, tava rolando umas gravações muito legais aqui, eu tive a oportunidade de conhecer um guitarrista que tava aqui também. Exato, o Robertão. E aquele universo novo me impactou. Poxa, gente. Aquele universo novo me impactou. Aí, a gente se conheceu nesse dia, aparentemente aí surgiu essa vontade do Lucas gravar e tudo mais, e aí o bichão chegou e falou assim, viu, vamos fazer um EP ao vivo na minha igreja, todo mundo, valendo. Aí eu já, nossa. E nisso eu já tinha ido para a minha casa, já tinha pensado, fiquei horas pensando lá, o que eu gravava, o que eu vou gravar? Dias depois que a gente conversou. É, eu peguei e falei assim, não, vou gravar um EP, mas eu falei assim, pô, nem sei como que eu vou gravar, aí eu vou falar para ele e ele vai me faltar. E o que deu, viu? Você entrou com a sua parte de conhecimento, sua parte técnica, a gente fez as nossas primeiras reuniões e tudo começou a rolar, né? Tudo começou a rolar. A princípio, eu ia fazer a captação do áudio e do vídeo, mas eu falei, Lucas, vai ser muita coisa, principalmente por estar fazendo ao vivo, né, tudo valendo ali. Então, eu prefiro ficar só com o áudio e eu vou te indicar um amigo meu. E o Michael foi também uma peça fundamental, mas depois a gente chega lá. Dica número 1 para vocês, ó, se você não sabe de nada, procure dar o primeiro passo, que a partir desse passo, você vai conseguir dar os outros. Por exemplo, ele acabou de me indicar uma pessoa que ia me filmar e eu nem sabia que não era ele que fazia isso. Para mim, o estúdio fazia tudo, mas não é. Aí ele me indicou o Michael, que eu vou deixar o Instagram dele aqui, é isso aí. Nossa, deixa eu também? Faz aí, aí apareceu, editor, se vira. Então, pessoal, se vocês darem o primeiro passo, as outras coisas vêm. Exatamente, é, porque o primeiro passo te mostra os próximos, é bem o que o Lucas falou. Que aí, por exemplo, o Lucas não sabia muito para onde ir, ele chegou aqui, falou comigo, eu já fui dando os próximos passos para ele. Então, é um de cada vez mesmo, vai com calma, é melhor, galera. É, é verdade. Ainda mais a parte do Lucas, que como foi tudo valendo, tudo ao vivo, nossa, tem que ensaiar bastante, tem que deixar tudo redondinho. Explica para a galera como que é essa parte, tipo, ao vivo, porque na cabeça do pessoal, eu acredito assim, aonde que eu vou gravar? Eu vou gravar ao vivo, mas depois eu vou refazer? Ou tem a opção de não gravar ao vivo, só executar lá? Como que é essa parte do Lucas? Exatamente, porque há duas maneiras de fazer os vídeos das músicas, no caso, né? No caso, o EP aqui teve a filmagem e tudo mais. Tem como a gente estar gravando todo o áudio primeiro, e deixando para fazer a filmagem no local, né? E tem como, e gravar, eu falo dentro de estúdio, né? Normalmente grava um de cada vez dentro do estúdio, ou pode ser todo mundo junto, mas dentro do estúdio. E depois, a gente vai para o cenário e pega um playback dessa música, né? Faz tipo uma dublagem mesmo, e faz a filmagem no local. Eu costumo diferenciar, acho que a maneira mais clara de diferenciar é gravação e filmagem. Tipo assim, eu sei que, se você falar em uma gravação de vídeo, também funciona, mas eu acho que gravação eu penso em áudio, e filmagem eu já sei que é um vídeo. Então assim, normalmente a gravação é em estúdio, e a filmagem é no local. Isso é uma maneira que a gente não fez assim. Não, não fez assim. Até isso que deu muito novo para mim, né? Lógico, lógico. Eu estava com muita sede, vamos fazer acontecer, vamos... Vamos fazer tudo, eu quero fazer ao vivo. E eu falei assim, vixe, aí eu já pensei comigo. E como eu não tinha muita grana, como eu não tinha muita grana, eu não queria ficar gravando, gravando, gravando. Eu queria fazer, tipo, tudo bem bolado. Então a gente pegou, agora fala o que você fez no seu estúdio. Aí eu tive que levar tudo que tem aqui, eu levei lá para a igreja. Enchi o carro, eu levei tudo de uma vez, consegui um super tetris assim, para poder encaixar tudo no lugar. E aí eu levei tudo numa viagem só. Nossa, eu levei a bateria, levei o cubo, levei o de baixo de guita, levei placa, levei computador. Loucura, 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 galera. Nossa, eu levei um monte de coisa. Eu fiquei o dia inteiro montando as coisas. Se preparando. Organizando e multicabo e leva os equipamentos de captação, placa, computador, fone. Nossa, foi uma correria danada. Tudo, tudo acontecendo num dia só, porque isso... Foi um dia antes. Sete horas da noite. Um dia antes, porque no outro dia, sete horas, a gente já teria que estar gravando. Já teria que estar gravando. E só foi super intenso, porque nós decidimos fazer isso ao vivo. Tanto a filmagem, quanto a gravação ao vivo. Toda a captação e filmagem foi ao vivo. Por isso que foi tão intenso assim. Porque teve que deslocar um monte de coisa e depois eu tive que tirar tudo de lá. Normalmente a galera não faz assim. Vai gravando aos poucos no próprio estúdio. No próprio estúdio. Eles gravam o áudio no próprio estúdio e fazem um playback desse áudio. E ao vivo lá só dubla esse áudio. Justamente para evitar esse trabalho. Evitar esse stress. Foi incestante. Tipo assim, se você for fazer tudo ao vivão valendo. Seu time de músico tem que ser bom, cara. Tem que ser bom mesmo. E você tem que estar bem ensaiadinho. Porque é a famosa frase. Quem sabe faz ao vivo. E você tem que fazer. Tem que fazer, galera. Tem que fazer. Sabe quanto tempo eu ensaiei, Lucas? Você sabe, né? Mas para a galera, eu fiquei seis meses ensaiando. Seis meses ensaiando. A minha banda pagou o preço, galera. A gente ficou todo sábado. A gente ensaiava só de sábado, né? Isso, eu lembro. Porque a igreja liberava lá. A gente ia gravar. Falando, não, a gente não vai gravar. Não está legal ainda. Precisamos de mais tempo. E a gente foi e ensaiou, ensaiou, ensaiou. E mesmo assim, no ao vivão a galera acha que é perfeito, né? E não é, galera. Quando você está ali executando, vem a questão da emoção. Que você está com o clique aqui. Você está com o clique ali. A emoção, o nervosismo, tudo isso influencia numa gravação ao vivo. Em estúdio, a galera fica nervosa. Imagine gravar ao vivo com o público. Fazer um show é uma coisa. Agora, quando liga a luz de estar gravando... É o clique. É o cara da filmagem vindo na sua cara. Exatamente. O batera que não pode errar lá. Nossa, é bem doido. E uma hora eu soltei o clique errado. Nossa, é verdade. Estava lá tocando uma música e soltou o clique. Soltou o clique. Errado, galera. Errado. Nossa, mas parece que está mais rápido esse clique aqui, né? Mas cantei, né? Fui cantando. A galera gostou ainda. Aí eu tive que dar um migué, cara. E o Lucas lá no fundão, olhando pra mim... E eu, tipo... Isso foi mal, velho. E ninguém percebeu nada. Só nós. Só nós. Uma troca de olhar ainda já foi o suficiente. Então, assim, é importante ter um time da hora de músico. Se possível, contrata os músicos. Porque sempre tem a broderagem lá e tudo mais. É legal. A galera está disposta, sim. Mas só que é diferente quando é uma broderagem e quando você contrata os músicos. E outra é... Normalmente a broderagem, realmente a pessoa só vai te dar um auxílio, né? Diferente de quando você contrata um músico, que ele realmente está ali pra fazer aquilo. O trabalho dele é esse. Ele não está quebrando um galho pra você. Então, é bem diferente o próprio resultado do trabalho quando você contrata os músicos. Isso entra como uma dica muito importante. Lógico, entra como uma dica. E Lucas, uma pergunta. Quanto que é, será, pra ir contratar um músico, mais ou menos? Não é muito caro. Pensando assim, não é muito caro por quê? Pensando no tamanho do projeto, na quantidade de investimento e tudo mais, provavelmente contratar um músico pra fazer uma gravação ao vivo assim, acredito que deve custar em torno de uns 200 a 300 reais por músico. 2 mil dólares, 3 mil dólares. É, se você parar pra pensar, vale a pena, pessoal, porque ele vai estudar o que você passou pra ele, ele não vai ter dor de cabeça nenhuma, ele vai executar e vai embora e você entregou o conteúdo. Exatamente. E detalhe, porque assim, se seu time não é muito bom, uma outra dica aí, se seu time não é muito bom, eles vão errar. Entende? Se a galera começar a errar, a gente vai ter que arrumar isso depois. No estúdio. Dentro do estúdio. E o estúdio vai cobrar por isso. Então, assim, às vezes o barato sai caro. Entende? Justamente porque se tiver que arrumar, vai ter que cobrar as horas de estúdio, vai ter que, o que a gente chama de overdub, né? Regravar o que já foi feito porque errou. Então, assim, o barato realmente às vezes vai sair caro. Lucão, e também como que a gente, você poderia falar um pouco da captação que você usou, como que foi, foi simples, foi complexo? O que você usou pra galera aí que quer? Não, beleza. Eu tive que, eu levei tudo que é microfone, né? Eu levei tudo que é equipamento. Eu quis levar o meu equipamento porque eu já sei o resultado que eu ia obter, né? Com o equipamento que eu já tenho o costume de trabalhar. Então, não necessariamente eu precisava levar porque a própria igreja já tinha os amplificadores e tudo mais. Mas como eu queria trazer um resultado muito bom, aí eu quis levar todo o equipamento. Então, todo o equipamento foi meu e aí, em termos de captação, eu tive que dar uma mudada, principalmente na captação da batera, por conta de ser ao vivo e num espaço que não tem um tratamento acústico muito adequado. Era muito alto lá. Era muito alto, não tem muito tratamento mesmo, então reverbera muito, vaza muito tudo. A gente até teve que mudar o microfone do Lucas. Eu ia usar um SM7B lindão, estilo Hilson e assim, perfeito. Não consegui por conta disso, a acústica não era favorável, eu tive que trocar para um SM58, o que é um microfone já muito top, mas o SM7B ia ser lindão. Ia ser top, galera. Eu fiquei muito triste, escorreu uma lágrima na hora que a gente estava lá. Que eu virei e falei, eu tenho que trocar. Ele só olhou para mim e falou assim, ó. Não vai dar. A lágrima. A lágrima, a lágrima. Foi difícil. Os próprios microfones condensadores que a gente chama de overs, eu tive que mudar para um sistema mais de captação para pratos, porque se eu deixo ele num sistema de over, ele acaba captando a banda toda, e se a gente tem que fazer uma correção depois, eu não consigo. Então, ao invés de deixar os microfones de over da batera, eu tive que descer eles bem perto dos pratos, para pegar mais som de prato mesmo. É difícil a parte de afinação da batera no local, porque não tem uma acústica decente para a gente conseguir afinar ela de uma forma perfeita, mas o Machine, o Vinícius, é o contrário, né? O Machine, o Batera nervoso. Ele, um batera nervoso, ele afinou ali na hora, ele conseguiu, então, deu super certo. Tive que tomar cuidado com os microfones de captação do amplificador também, porque dependendo como eu deixava, ele captava a banda, então, assim, é tudo com muito cuidado a parte de captação. Você tem que conferir muito bem as coisas. E teve também a parte dos fones, né? Que, nossa, isso aí consumiu um tempo danado, nosso, e começou a dar um nervosismo. Caraca. Que estava chegando a hora e o fone não passava. É verdade. Galera, tem muitas outras histórias que aconteceram nesse EP. A gente poderia fazer muitas coisas diferentes do que a gente fez. A gente aprendeu muito. Aprendendo muito. E, a partir de agora, eu vou deixar muitos outros conteúdos para você, e eu vou encurtar todo o caminho para você conseguir gravar o seu EP da melhor forma possível, e conseguir pular e não cometer os mesmos erros que a gente, e cometer os mesmos acertos que nós cometemos também. Com certeza. Porque a gente tirou muita coisa boa desse projeto, né? Com certeza. Você pode conferir aqui no próprio canal. As músicas ficaram lindas pra caramba, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Exato. Confia no Lucas. Ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele é um rapaz muito dedicado. Então, todo o conteúdo que vocês assistirem aqui no canal, ou nas redes sociais, o que for, é conteúdo a dedo. Sabe assim, galera? Então, pode confiar no Lucas, que ele vai projetar o melhor caminho pra vocês. Show. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Conteúdo massa pra galera aí. E espero que muitos outros EPs possam surgir aí, né? Com certeza. E vai surgir sim. Com certeza. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso. Falou. Até mais. Tchau.